Fala, minha jóia! Beleza? Ó, quem nunca fez uma besteira na vida que vá mentir em outro lugar? Mas Maidana, meu zagueiro... O que é que foi isso, hein? O jogador do esporte confundiu os esportes. Só pode. Que manzada foi essa dentro da área? Da própria área? Casar, 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 casar. Largadinha, né? Aprovada pelo ponteiro, campeão da Superliga, que tá lá com a seleção na Liga das Nações. E é torcedor do esporte, João Rafael. A técnica foi perfeita. Ele pegou a bola no ponto mais alto. Sem chance nenhuma pro bloqueio. Atacou muito forte. Acho que ele tem espaço aqui na seleção, hein? Abraço, Maidana. Valeu! Pênalti mais besta do que esse no Brasileirão vai ser difícil da turma fazer. Ou não. Dois gigantes numa jornada perigosa. Mas tudo sai do controle quando um deles, enfurecido, começa a deixar um rastro de destruição pelo planeta. Um combate épico entre dois titãs. Ei! Eu tô falando é de Hulk versus Taronco. A maior concentração de massa muscular por metro quadrado rolou em Atlético em São Paulo. Mas tudo na paz, graças a papai do céu. Se tinha risco de rolar um terremoto em BH, foi ontem. Não teve? Vida que segue. Camarada ter esses dois como amigos, hein? Não tem medo de nada. Aqui nós cortamos fibra! Gerson tava lá dando a entrevistinha dele, craque do jogo contra o América. E aí, Gerson, que creme é esse que você passa pra ter essa pele tão viciosa? Obrigado. Esse seria o meu questionamento. Mas veio a pergunta que só o Eric faria. Rogerson, o que você tá imaginando dessa tua vida pós-Flamengo? Caraca, tá fazendo só a pergunta. Põe mais uma água. Bebeu até a água. Caraca. E PVC cantor! Teve isso! Deixou pra trás todo um morado da fazenda só pra sentir no seu canto o que Jesus lhe deu. Qual é a nota, Pabllo? Tem que ser respeitado. É isso, minha joia! Encare esta semana com empolgação, alegria. A mesma de Léo Matos, que meteu essa cambalhota sem ter nada a ver com a jogada do gol do Vasco. Em cima do Brasil de Pelotas. Esse é o sentimento. Simbora! E ativa o sininho pra receber as notificações. Deixa teu like porque o GE tá em todo canto. Tá até no YouTube agora!